Uma pesquisa realizada pela Unicamp revelou que a população negra foi a mais afetada por crises no mercado de trabalho nos últimos anos. A reportagem é de Caroline Campos. A retração econômica de 2015 e a pandemia de covid-19 agravaram o quadro de desigualdade já existente. Em 2012, a população negra representava 69% das pessoas em desalento. Em 2019, esse número subiu para 74%, mais de 3 milhões e meio de pessoas. Essa pesquisa nasceu como projeto lá em 2018, quando eu entrei para o mestrado. Eu já tinha vontade de estudar mercado de trabalho, ainda colocando o recorte racial. Eu já vim estudando isso na minha graduação, então foi algo que eu trouxe para o mestrado. Era uma necessidade de entender, de entender a sociedade como um todo. O racismo é um sistema ideológico. Eu tenho dito muito isso, eu tenho repetido isso. E ele é endêmico. Então, a forma como ele se evidencia nos coloca em diferentes índices de exclusão social. E o mercado de trabalho não é diferente. Então, as trabalhadoras e os trabalhadores negros e negros continuam sendo aqueles que estão nos postos de trabalho mais precarizados, nos postos de trabalho com menor remuneração, muitas vezes mesmo tendo qualificação profissional. A pesquisa avaliou dados de 2012 a 2021 com trabalhadores a partir de 16 anos de áreas urbanas do país. O estudo está baseado no IBGE da PNAD Contínua. A pesquisa ainda revela que a quantidade de pessoas que desistiram de procurar emprego atingiu o pico no terceiro trimestre de 2020. Mais de 4 milhões de trabalhadores negros, o equivalente a 72%, tinham perdido as esperanças de trabalhar. Recentemente, em um novo debate que estávamos participando, inclusive com índices do Diese, o chocante foi ver que essa pirâmide não se alterou em absolutamente nada. Nós continuamos tendo homens brancos, mulheres brancas, homens negros, mulheres negras na base da pirâmide. Isso demonstra como o racismo funciona, inclusive no processo de impedimento de mobilidade socioeconômica da sociedade brasileira. Quando a gente tem mais pessoas negras incluídas em ocupações de remuneração menor, a gente está falando que grande parte da população negra, grande parte da população pobre do Brasil é composta por negros e negras. Para as especialistas, são necessárias políticas públicas voltadas à população negra para dar maior visibilidade e aumentar a geração de renda, além de criar mecanismos para combater o racismo estrutural no país. A Lei 10.639 é extremamente pedagógica, porque ela nos propõe a uma reflexão curricular nas escolas e nas universidades. É a partir dessa reflexão curricular que a gente com certeza constrói e construirá novos conceitos, uma reconceituação, uma repactuação socioeconômica e educacional. Neste país, e agora sim, centralizando o combate ao racismo como o elo de transversalidade em todos esses espaços. A gente sabe que a condição de negros e negras vai ser pior se a gente comparar com a condição de não negros e não negras. Então, a gente parte desse pressuposto devido ao racismo estrutural, que é o que molda e o que forma na sociedade, que são essas relações pautadas no racismo estrutural, não somente o racismo institucional, que é reproduzido pelas instituições, mas também o racismo estrutural. Eu sei que há você, porque a gente vai descobrir algo program que a gente vai ter que a gente ter que a gente fazer